Música Meus amigos aqui no Minecraft E outra coisa muito importante que é o seguinte Eu faço live stream todo dia no Facebook É o primeiro link na descrição, vai lá e me segue Porque tem live todo dia jogando com vocês, tá bom? E galera, é isso aí cara Tô muito ansioso pra treinar meus amigos Loppers e Rafael Velho, vai ser uma trollagem dupla né Porque tipo, são duas pessoas e eu vou treinar as duas pessoas Meu Deus do céu E galera, é isso aí velho Bora trollar eles, bora evitar essa trollagem aqui Tô muito ansioso E velho, seja o que Deus quiser Vamos usar muito criativo nisso aqui velho, bora E é isso senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e galera Hoje tô aqui no Minecraft com o BandeLockBlock Com meus amigos Loppers e Rafael Bom, é o seguinte galera Hoje tamo aqui no Cubão pra ver quem que é o melhor no Cubão E ver quem que vai conseguir vencer isso aqui E caraca, o Rafael, vocês já tão ruxando já velho Que isso? Vocês não tem Olha, fazendo ponte ali já Tá achando que é bad orcs Ah tá bom Galera, deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve no canal, três vídeos por dia E é isso aí cara Ô Rafael, o que você tá fazendo aí mano? Mas já? Mano, o seu Cubão Ah, moleque Caiu feio Caiu feio Boa, beleza O que que tá acontecendo aí cara? Ó, ó, ó Pera aí que eu caí Ah Ah, ok, ok Eu tô pegando aqui o... Minhas Lucky Blocks Tá pegando Lucky Block? Tô O que tá acontecendo aí? Meu Deus Então, mano Tomara que venha azar Lógico que não Eu tô com Sharper 5 Sharper 5 Sharper 5? Que isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Explodiu, explodiu Não, vem um bicho aqui Cadê meu totem? Meu Deus, tá aqui Tá Ô, mano Mas o palponte bugou aquela hora do nada É mesmo? TNT, TNT, TNT Vai explodir meu totem E aí, mano Vai quebrar meu totem mesmo? Olha, ele já tá com espada Que isso? Que isso? Ah Ué, tá muito forte Opa Olha que vem Que bravo Matei Não, não, não acredito Acabei com ele Eita, bugou esse palponte Peraí Eu não queria falar nada Mas parece que o senhor Pedro Está com dificuldades ali, hein Não, eu tô É, eu também tô vendo Eu tô pegando as coisas aqui Rafael, vamos focar nele? Vamos focar nele? Vamos focar nele Dois contra um Pode vir, então Não Quero só ver se tá tudo isso, então, hein Agora que eu vi Tem uma obsidian ali no meio do totem Então tinha que ter picareta de diamante É, tem que ter picareta de diamante Que ele escubar, Ufi, pra quebrar Meu totem foi destruído Quase tudo Nossa, burrão Não tô acreditando Ah, é O totem fica no meio Então eu tô abrindo na esquina E ainda Calma Tem chance que eu explodir Olha um Lucky Village aqui Que bonitinho O senhor Pedro já tá com diamante Já Não pode proteger Não pode proteger o totem Ladrão Rafael é um ladrãozinho O cara não protegeu o totem com obsidian ainda, né, mano Nem com Com coisinha simples Nossa, eu também vi o que ele tem ali Bora, pera Vou cometer esse erro de pular Acho que vai, amigão Vou fazer ponte até em cima do seu totem Consegui Lucky Block e diamante Você que não consegue marcar flecha, não Vem, parça, vem Nossa, ele comeu maçã dourada Eu tô com a armadura de ouro Não dá nem tempo Vem cá Não vou pular aí, não Vem cá Ó, Rafael Vai, Rafael Foca nele Ele tá com seu diamante Não, mas o que importa é quebrar o totem Não importa a armadura dele Você quebrar o totem tem que ganhar Ele já tem picarida Ô, ô, você sai pra cá Você sai pra lá Ô, ô, tô mandando Ô, o Rafael tá com o Kinnockback muito alto Viu, Lopers O Kinnockback ia alta É Ele ganhou a... Ele ganhou a... Alex Ward Sim Sai daqui Sai daqui É que você não sabe o que eu vou fazer agora O quê? Sai daqui, sai daqui Boa, vamos, Rafael Vamos Ataca ele, Rafael Ô, logo, Rafael Saca o time com ele É lógico, Lopers, Rafael, né? Ah, sai fora Aqui, Lopers, aqui, Lopers Pega aqui, Lopers Tá indo, tô indo Eu preciso de flecha Tomara que ele Bob te mate, Lopers 3, 2, 1 E vai matar o senhor Eu tenho um arco muito bom, Rafael Você tem flecha? Não, eu não tenho flecha Eu tenho um arco aqui Se eu ganhar esse arco, ele não rela em mim Ah, é? Ah, veio o Creeper Nossa Não Vem, vem Me deixa em paz Ah, já era Não, não Rafael, me deixa em paz Nossa Não posso Ah Ah, isso aqui é meu cubão, Rafael Ah, meu spawn point bugou Vai pro celular Ah, eu caí no void Os caras bugando spawn point Não, eu vou morrer Não Espera Deixa eu voltar O que tá acontecendo aí, mano? Eu não sei Pronto, vou voltar A cerveja tá passando mal Mano, eu tô passando mal mesmo, velho Tá de fim da rola O que foi isso? Tá roubando, tá roubando Não, não Não tem ninguém roubando aqui, não Ó, agora sim Eu vou conseguir meu primeiro diamante, viu, gente? Boa No criativo, né? Tá fraquinha É Ah, ó o que que tá aqui Ele acha que eu não tô vendo ele Não Tá com o Lucky Potion Eu? Ele tá com o Lucky Potion, ó Ah, ele tá muito forte Tá roubado, tá roubado Que roubado? Sai daqui, sai daqui Ah, ele tá muito forte, Rafael Não vai dar, não Não vai dar, não Boa Ô, senhor Pedro, pode sair daqui Tem uma nova lei, uma nova regra Qual que é a nova regra? Não vale destruir meu totem Ah, e vocês podem destruir o meu? É, não A regra só aplica a mim Não vale destruir meu totem Não, eu quebrei o totem Ah, não, não quebrou não O cara tá muito louco O Rafael, tá muito louco, ô Loppers Ô Bob, ô Bob Ô Bob Rafa, é... Ó Não consegue quebrar meu totem Porque tá tudo protegido Ah, mas não pode Não pode? Ô, o Doloppers já tá quase quebrando É, o Doloppers já tá... Meu totem não existe mais Serpente, tá roubando? Tô roubando o que, ô? Tacando explosão aqui no meu totem Ah, eu caio sozinho Ele me deu um hit Eu tava com o Lucky Potion Com o Lucky Potion Falando, ele tá muito forte Mano, o totem do Rafael não existe mais Não existe não Existe sim Não, todo mundo tá sem totem, na verdade Não, não, existe sim Porque tá tudo protegido, né? Ih... Vixe O quê? O que que foi? Vixe Ó, eu não queria falar nada Mas todo mundo só tá com obsidia Olha Vem aqui, eu tenho maçã Vem aqui, eu vou te combar na picareta Ah, ele tem maçã Júlio, quem tem que tomar maçã assim, Rafael? Ué, eu sou um protador Não, não, isso aí é estranho Isso aí é estranho Tá chovendo aí, pessoal Que isso, olha o que eu tô fazendo aqui Eu não tenho picareta de diamante Nossa, deixa eu me desbugar aqui, pera Ah, se eu tiver um gravito Ah, mas tem madeira Ai Ah, foi culpado Vou abrir as suas Lucky Block do seu totem Não vai, não pode Rafa, Rafa, você faz isso TNT, TNT Droga Ah, mas a TNT tem mais vidro, então não adianta mais TNT Ah, ninguém mais tem vidro Você não morreu ainda? Agora eu morri Caraca, ele tomou uma explosão Eu quero conseguir uma Lucky Pot com Haste Que daí eu vou quebrar o Obsidian Porque eu já fiz a picareta Não, pegou Ai, ai, não vai dar tempo Eu tenho picareta de diamante Que isso, que é muito bom Opa Não, ah, ele me derrotou no hit kill Deu slime gigante Ah, você deu o spawn point aqui Sai fora Pode voltar para o saílio Sai fora, vai Não Volta, dá o spawn point aí Oh, não morri Oh, é agora É agora que vai vir a picareta suprema Não, não veio nada Ah, só está vindo coisa ruim para mim Alguém me ajuda Só está vindo o Rafael para você Ah, não acredito Opa, você pode sair daqui Oh, ele está voando, Lopers Você sim, tira daqui, hein Hum, deixa eu tirar meus efeitos aqui Que eu não sou obrigado a ficar com escuridão GG, Rafael Já? Já Sai daqui, Rafael Rafael já era Ah, não vale, não vale Rafael já era Ah, eu acho que o Sr. Pedro está roubando Que roubando por aqui? Agora tem a regra lá, Sr. Pedro Ah É nesse exato momento que você aplica, tá? Qual? Eu acho que o Sr. Pedro está roubando Ah, olha o que ele tem ali, meu A regra do Sr. Pedro Eu tiro o ar que você Boa Nossa, eu com maçã dourada ele me matou Ué, mano, eu estou forte Vocês estão fracos Eu acho que o Sr. Pedro está roubando Você está forte demais De onde está vindo tentando aqui pot assim? Ué O Sr. Pedro está roubando Estou roubando Olha lá, olha a TNT Não deu tempo Rafael, você está triste? Não, não Não está roubando Calma Deixa eu ir para cá Olá, Pris Olha aí Olha onde eu estou Vamos ver quem quebra mais rápido? Vamos ver quem quebra mais rápido? Vamos Eu tenho o resto de quatro Ih Três Dois Ah, tá com medo Ah, não dá Ah, moleque Não dá, Rafael Não dá, Rafael Entra no criativo, me dá itens Olha lá Tá criativo Ah, caí de novo Eu não tenho flecha Me dá uma flecha, Rafael Não pode, não pode Uma flechinha, uma flechinha Espera, espera Não, armadura eu tenho Não precisa de armadura Ah, ele está aí Ah Ah, tá O Sr. Pedro está roubando Cadê o Sr. Pedro? Ah, ele está do seu lado Ih, agora você não vai chegar aqui, Sr. Pedro Não vai chegar aqui Sai, sai Sai, eu sou o arqueiro Pera Não adianta você comer maçã Eu vou te derrubar lá embaixo Ai, vai nada Ui, 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 ui Corre Ah, Rafael É porção de força Guerra de arco Ah, ele tem arco com fogo Olha, o Sr. Pedro está muito forte O que é isso? Ele está muito poderoso Sério, eu nunca vi isso antes Ah, Rafael Deixa ele Ah, ele não vai quebrar a visita Eu achei que ele ia quebrar Não Agora eu quero Ele está muito rápido Que rápido Eu estou de boinha Cadê ele? Ah, ele está aqui Ah, mano Ai, ai, ai Sai, Tim Sai 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 daqui Sai boa Ah Não vai dar Ele está muito rápido Ele está rápido? Olha, ele está quase quebrando Não está parecendo para mim GG Ganhou Ganhou Ah, moleque Ganhei Só que, olha Alguma coisa ele está usando Não é possível Ele está usando Só que, olha É o seguinte Olha aqui Dá até PM Todo mundo Vem cá Ah, estou aqui Eu tinha dois packs de capirotos Tudo isso aqui de Lucky Potion E eu tinha isso aqui Olha lá Olha lá Olha lá Eu tinha tudo Tudo do bode o melhor Só assim Não é só trolando Não Trolei vocês com o criativo Não, não Não gostei não Não gostei não Por quê? Lá, lá, lá Ih, ele saiu da calma Não, estou aqui De boinha Rafael, ficou bravo? Rafael, ficou bravo? Ih E você, lá Vai ver, senhor Pedro Vai de volta Não, gostei Não gostei não Vai ter volta Por quê? Se você fica esperto Fica esperto Foi amizade Rafael, tá só do jogo Ah Mano, eu quebrei o totem dele Tudo no criativo, sabia? Todo? Eu vi que do nada Ele estava com o totem Do nada Ele acabou Aí eu falei GG Foi tudo no criativo Galera Eu quase quebrei o seu também Meu Deus do céu Galera, é o seguinte Deixa muito like esse vídeo Outro lado de muito época Usando o criativo Contra o Lopers Rafael Mano, se inscreve no canal 3 minutos por dia 11 da manhã 11 da noite Tamo junto E é isso O canal do Lopers Rafael Tá na descrição É um canal bem legal E é isso Tchau aí, mano Tchau Falou, Rafael Que tô, mano Falou, galera Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau